Carro B10 agora aqui na rua Iniriu, porque eu estou no bairro Iniriu, estou bem na curva do Nereu. É na curva do Nereu, na curva do Nereu, que tem a loja do Darcy Multimarcas. Quer começar 2019 com um novo carro na sua garagem, com qualidade, com garantia de procedência? Então vem para o Darcy Multimarcas, porque aqui tem as melhores ofertas. Olha só a primeira, eu tenho para você aqui no Darcy Multimarcas, este Renault Zaneiro 1.6. Ele é completo 2012 de R$ 27.900 por R$ 25.900, apenas R$ 25.900. Agora olha só esta EcoSport, é uma XLS 1.6 2006 de R$ 25.900. Só no Darcy Multimarcas por R$ 21.900 eu disse, apenas R$ 21.900. Agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você, aqui na loja do Darcy Multimarcas, este Toyota Corolla. Este é um 2005, motor 1.8, câmbio automático, bancos em couro, por apenas R$ 25.900. Só R$ 25.900. Então quer trocar de carro e está procurando a melhor oferta? Vem para cá, vem para o Darcy Multimarcas, porque o Darcy Multimarcas tem as melhores ofertas. Esperando por você! Vem para cá, vem para o Darcy Multimarcas.